Fazer que a história toda seja ouvidas, tudo ou nada, tudo ou nada, liblou meu destino achando a saída, tudo ou nada, tudo ou nada, vitória é certa pra quem acredita, tudo ou nada, tudo ou nada, não morresse bem, nunca acredita. Salve galera ligado no canal, começando mais um vídeo, vídeos é um rápido rapaziada, daquele jeito tem que trabalhar, acompanhando aqui os stories do Instagram, esperando vocês. Uma placa tampada e para do sinal. Longe, estou esperando vocês cara. Massa. Tirar aqui. Pra vocês. Pra vocês. Vrau. Compreendo aqui meus stories. Compreendo aqui meus stories no Instagram né cara. Ah tá bom. Vixe agora, olha o Charlinho. Eita porra, carai Duny. Chamou, chamou viu. Chamou porracha, chamou porracha. Só brincadeira hein galera. Não é sério. Estou indo trabalhar agora, estava no varandão. Não sei se eu configurei a câmera pra noite, não sei como é que tá aí pra vocês. E a câmera vai já descarregar, que eu tava gravando um vídeo lá. Gravei um vídeo lá no varandão. A câmera tá nas últimas. Mas vai dar pra filmar até chegar no trabalho. Vou filmando aqui no caminho pra vocês, tá aí o Biel e o Jardel. Valeu! 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 Doido? Doido? Vamos tá doido! Raspa um, raspão! Raspa! Tava esperando um raspão, cara Eu tava esperando um raspão É, se pegar a placa É triste A placa tá que nem um quebra-cabeça Entregado a mil graus Ela não corta não, mas dá pra dar umas bombadas na acelerada na hora do grau Molequinho enjoado Agora vai sair nas duas Agora vai sair nas duas no grau O que foi que o Jardão tá olhando? Deixa o like Se inscreve no canal E eu sou o Leandro Marcio Motovlog aqui de Fortaleza Pra você que não me conhece Caralho, já tão ligando do trabalho, tô atrasado Tava esperando o Jardão no Varandão Demorou pra chegar Ó, já tão me ligando, deve ter entrega Já tô chegando Tá beleza? Só um vídeozão rápido daquele jeito Nessa loucura Indo pro trabalho Deixa chegar lá Eu paro o vídeo Ou então deixa até descarregar Se a caminhonete tem que ficar no leito Não tomou muito Mas tu passou ali com mais de 60 No fotossensor eu passei não Eu freiei Eu vi aqui Eu vi o fotossensor, mano Aquele fotossensor eu vi Tô ligado Ei, tão me ligando já de lá Já tão me ligando Te ligaram? Fala rapaziada Fui